O meu desafio da Cristiana Sousa Clima, a nota 7... Recomeçando a gravação, vai ter o histórico de Fátima Bernatis. E resumindo o que a gente vai ver agora. Fátima começou no jornalismo local da Globo Rio, como repórter e apresentadora do RJTV em 1987. O trabalho aqui só termina mesmo quando abre alas da escola e estiver entrando na Marquês do Toccaí. Os brasileiros de outros estados foram conhecer a carioca de sotaque acentuado e cabelos volumosos. Nas reportagens exibidas nos telejornais da Rede Globo. O policial quando for fazer a prisão, ele tem que se identificar. Naquela época, o trabalho de Fátima não era exclusividade de um único telejornal ou programa. Os técnicos da Marinha não querem causar nenhum dano ao ator músico que venha prejudicar o trabalho da perícia. Em 89, por exemplo, ela passou a apresentar um jornal da Globo. E juntas lutam para acabar com o preconceito em torno da doença. Como repórter, cobriu a passagem do furacão Andrew em 92. O ouro do furacão Andrew passou exatamente por aqui. E depois de 20 minutos de tempo muito forte, não sobrou nada de tempo. Em 93, o Fantástico. Se acompanha agora, passo a passo, o primeiro dia de um brasileirinho marcado para beber. As entrevistas especiais com artistas. Ele, o nosso rei, Roberto Carlos. O sociólogo recém-nomeado ministro da Fazenda. Isso, pelo menos nos últimos dois meses, as tarifas subiram mais que a inflação. Em 94, o Fátima acompanhou a conquista tudo quieta da seleção. Gol! Gol! Depois do gol da Reventana, aquela bola que entrou, chorada, batendo aqui, neta atrás. Dois anos depois, era a editora-chefe do jornal Hoje. Nós vamos ver agora uma de lágrimas feitas logo depois do acidente por um cinegrafeita amador. Em 4 de 98, a bancada do JT. O Jornal Nacional, com William Bonner e Fátima Verdades. Boa noite. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. Dia 12 de abril de 2005. O Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II. Fátima, cobrir pessoalmente fatos marcantes. Exatamente às três horas, dois minutos aqui no Ótimo. Três, dois minutos lá no Brasil. Jornal Nacional levou a honra e vai receber. Para fazer meu primeiro pronunciamento histórico, já com o desejo rei leite dos Estados Unidos. Eu estou no lar de São Bento, no centro de São Paulo, onde o Papa vai sucedar enquanto estiver na capital paulista. Nos eventos esportivos, ela registrou a medalha de Gustavo Gótes na revisão da cronometragem. Essa revisão, segundo o Papa, vamos lá. Foi assim que foi a linha que está aqui. Os meninos de ouro do vôlei. Isso é para todos, para as mesmas, que nos deram força. Em 2002, Fátima inovou. Apresentou o JN ao vivo da Coreia do Sul e do Japão, em frente ao 10, onde a seleção estivesse. Um esforço que os heróis do Penta homenagearam. Nesses 24 anos de gol, Fátima entrevistou atletas. Cobriu disputas esportivas e eleitorais. Entrevistou os presidentes eleitos e seus principais adversários nas turnas na última década. Como a senhora explicaria a decisão do eleitor de levar essa disputa para um produtor? Olha, Fátima, eu acho que o eleitor queria uma oportunidade a mais para poder refletir. Fátima cobriu cada vez. Enquanto isso, Toninho parou a janta. 10 minutos sem janta. Ouviu relatos de brasileiros comuns. No morro de Niterói, soterrado numa tempestade, a sensibilidade de Fátima revelou ao Brasil a grandeza de uma menina miúda, chamada Laura Beatriz. Sou ótimo, mas minha cabeça é puro. Não me ajudou, muitas coisas. Agora, né, eu morri mesmo a vida. Muita coisa para viver. Na coletiva de imprensa na semana passada, foi uma choradeira dos católices vendo isso tudo. Mas é natural que as pessoas se emocionem, porque quando a gente recebe o trabalho de telejornalismo, na verdade, o que a gente está fazendo é mexer com a memória emotiva das pessoas. A pessoa fica pensando, nossa, quando isso aconteceu... O que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo... Agora, é outra coisa que marcou muito no Jornal Nacional... William Bonner. ...olga da Fátima Bernardi por aqui, foi o momento em que ela estava ausente dessa cadeira. E eu ficava aqui sozinho. E aí eu perguntava, né, fazer uma pergunta que virou quase um bocão. Então, eu pedi ao Léo Pela, nosso diretor de TV, que divida a tela. Léo, por favor. Onde estará você no ano que vem, Fátima Bernardi? Olá, William. Eu estarei aqui mesmo, na tela da Volvo, não mais às oito e meia da noite. Não estarei mais fazendo um telejornal, mas estarei muito feliz porque eu vou estar com o programa que enviou, com o projeto que foi aprovado pela direção geral, o que me deu muito orgulho, porque não é fácil ter a decisão de que eu queria ter esse programa e depois que para ter esse programa eu teria que deixar o contato aqui, o Jornal Nacional. Mas eu estou muito feliz, eu tenho certeza, sim, eu tenho muita confiança em mim. E o promoter? Principalmente porque o telespectador é muito grande pelo trabalho que eu venho de frente. Ao vivo? Principalmente pelo carinho de cada telespectador do Jornal Nacional, até em poder de nome. Porque se não fosse isso, mesmo com um projeto maravilhoso, tenho certeza que ele não seria aprovado. Então, assim, eu tenho um orgulho enorme de contar com a sua confiança, com a sua parceria. Hoje eu estou aqui para desejar você, você é uma equipe realmente maravilhosa, você é competente, generoso, uma equipe técnica também maravilhosa que está sempre aqui para nos ajudar. Eu não estou me sentindo me despedindo, estou sentindo que eu vou dizer até breve, espero que você amanhã, dê um ótimo até amanhã para o nosso público. Minha bateria está acabando. A nossa casa em tela aqui em Corintia. Está acabando a minha bateria. Minha pilha. 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 Agora, 21 horas e 13 minutos.